Olá, joias raras da coroa do Senhor, tudo bom com vocês? Eu sou o João Vitor Gonçalves e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Poxa, eu inventar de gravar, acontece sempre algum barulho e agora o meu vizinho aqui do lado, não sei se é desse ou se é desse, começou a... colocou uma música. E se o YouTube bloquear o meu vídeo por causa dessa música, eu vou ficar muito bravo com ele. Mas bom, gente, o que a gente vai fazer no nosso vídeo de hoje? Hoje vamos fazer um arrume-se comigo para gravar um challenge. Uma menina nos comentários do meu vídeo esses dias falou que eu podia fazer um arrume-se comigo, né? E aí eu pensei assim, hum, boa ideia, eu podia fazer. Mas assim, né, eu não saio de maquiagem, então não tem muito... Eu, tipo assim, arrume-se comigo para ir para a padaria, vamos supor. Não tenho muitos lugares que eu saio assim, né? E de maquiagem, menos ainda, né? Maquiagem eu não saio de maquiagem. Então... vamos fazer hoje um arrume-se comigo para gravar um challenge. Mas se você já gosta de vídeos assim no canal e quer ver mais, não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo novo porque eu posto vídeo duas vezes na semana, toda segunda e toda quinta-feira. E vocês não podem perder esses vídeos. Então, bora começar a nossa maquiagem de hoje. Para começar o nosso vídeo, né, eu vou trocar de blusa porque eu quero usar uma blusa que ela tem gola, tipo essa daqui. Só que quando eu for colocar a blusa, tem a possibilidade da gola puxar a maquiagem para baixo e bagunçar tudo, né? Então eu vou colocar a blusa primeiro. Meu Deus, o cabelo ficou uma maravilha, né? Deixa eu buscar um pente para pentear esse cabelo. Bom, eu peguei o pente aqui, né? E também ponhei um roupão porque... Tá muito frio aqui na cidade onde eu moro. E essa blusa, ela é bem fininha. E eu não vou ficar passando frio. Então eu ponhei um roupão. No caso, o roupão é da cor do fundo, né? Tá se misturando um pouco. Mas não tem muito problema. Vamos começar a nossa maquiagem agora. Eu já passei um hidratante, né? E já passei um primer na minha pele. Então vamos começar a passar a base aqui. Hoje eu vou dar mais uma chance para aquela base da Ruby Rose, né? Porque para você que não assistiu os outros vídeos aqui no canal, viu que... Eu não sei se eu selei a pele errado ou se é da própria base. Não tinha gostado dela. Porque ela marcava muito aqui em cima, ó. Minhas linhas na testa. Mas agora, tipo, depois de um tempo, eu aprendi... Aprendi a selar melhor a pele, né? Então, eu vou usar a nossa base da Ruby Rose hoje. Eu vou começar a passar ela com o pincel, né? Porque... Na verdade, por motivo nenhum. É porque eu quero começar a passar com o pincel hoje. Aí depois eu venho dando batidinhas que daí vai uniformizar tudo essa pele. Assim, hoje vai ser o último dia que eu vou tentar dar uma chance para essa base. Porque... Como eu falei, ela marcava muito as minhas linhas na testa. E é uma coisa que ultimamente está me incomodando demais. Porém, enquanto a gente não tiver condições de colocar Botox, a nossa pele vai ter que continuar desse jeito, né? Mas é sério mesmo. É uma coisa que está me incomodando. Tipo, antes eu não ligava tanto. Mas agora começou a me incomodar. Porque agora está marcando as minhas... Tipo, está deixando marcas na pele. Nossa senhora, mas o que está acontecendo nessa rua hoje que não para de passar carro e moto? Depois eu surto e o povo reclama. Tipo, ultimamente eu estou me olhando no espelho e eu vejo que a minha pele está marcada. Por causa das linhas. Aí eu vou fazer o quê? Não tenho dinheiro para pagar um Botox? A gente continua com isso, né? Infelizmente. Essa base me deixou um pouco amarelo e hepatite? Deixou. Na época ela era da minha cor. Não sei o que. Quando você olha o meu pescoço. Que diferença. Se bem que acho que não está dando tanta diferença. Oh, mas que coisa. É só pessoalmente que muda. Vou usar agora o corretivo da Ruby Rose da linha Fios na cor Avelã 70. E, gente, eu vou falar para vocês que está um frio. Aqui onde eu moro, está assim. Não está pouco frio, mas está tipo... Oh, meu Deus. Como está gelado. Tipo assim, desde quando eu nasci, eu não estou lembrado de nenhuma temperatura tão baixa igual deu esses dias. Ontem deu 6 graus aqui na minha cidade. Gente, aonde que a gente está acostumado? A gente está acostumado com isso? Não. Eu sou brasileiro. Eu sou de um país tropical. Por mais que eu moro no sul, era para estar acostumado com frio, né? Mas não estou acostumado, não. Está muito frio para mim. E para tomar banho, então? Nem se compara. Porque você tem que esperar o chuveiro esquentar, né? E depois que ele esquenta, parece que tipo... Não esquenta. Tipo assim, você tem que ficar 5 minutos esperando o chuveiro esquentar para você conseguir tomar banho na água quente, né? E daí, depois que você entra no chuveiro, passa uns 2 minutos, a água volta a ficar fria. E eu fico tipo assim, gente, não estou acostumado com esse frio. Quero meu calorzinho de volta. Não que eu goste de calor, né? Porque eu não gosto nem de frio e nem de calor. Tipo assim, não friozão demais, nem calorzão demais. Porque os dois têm desvantagens, né? Então eu prefiro uma temperatura mais assim, meio termo, sabe? Nem muito frio, nem muito quente. Então, sou desses. Vou selar o meu rosto agora com o pó translúcido da FENSA. Não sei se vai focar, porque a câmera hoje não está querendo focar muito. Mas vamos lá, né? Bom, agora vamos para a última chance que eu dou para essa base, né? Porque agora, na hora de selar, pode ser que mude as coisas. Para não marcar muito a minha testa, eu vou pegar agora a esponjinha, né? Porque essa daqui é minha cortada e dá para eu passar o pó. E vou passar bastante pó na minha testa, né? Que daí é para selar bem e que daí ela não vai ficar marcada. Pelo menos assim eu espero, né? Com as outras bases, eu fiz assim e deu certo. Vamos ver com essa daqui. Tomara que dê certo. É, mas se bem que a base já praticamente acabou, né? Então, bom, o que importa é que dê certo. Sei lá, aqui embaixo também, né? Porque é bem importante. Onde a gente passou corretivo, a gente sei lá bem. Eu não quero que nada craquele aqui. E eu não gosto do frio também por vários motivos. Um deles é que o nariz fica escorrendo o tempo todo. E isso me dá muita raiva, porque eu odeio o nariz escorrendo. E tipo, até aqui nos vídeos, às vezes o nariz escorre, né? Por causa... Eu acho que é por causa do pó translúcido, mas eu odeio quando o meu nariz começa a escorrer. E no frio, ele escorre toda hora. Um inferno. Na verdade, não é um inferno, porque se fosse um inferno, estaria quente, né? Piadas. Gente, o que aconteceu aqui? Eu fui pegar um pincel aqui e quebrou. Tipo, quebrou o outro pincel. Aqui, ó. Tá cheio de pelinho aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. Tá cheio de pelinho no meu dedo. Gente, mas o que eu fiz? Eu nem fiz força. E quebrou mesmo. Ainda bem que é um pincel que eu não uso. Bom, vamos contornar agora o nosso rosto. Vou usar o pó compacto da Max Love na cor 24 pra contornar o meu rosto. É... Não vai focar hoje as coisas. Eu vou aproveitar pra testar hoje um outro pincelzinho, né? Eu ganhei esse pincelzinho aqui, ó. Tiquinho da minha prima, né? E eu nunca testei ele. Então, vamos testar ele hoje com o contorno. Eu bato, dou umas batidinhas aqui, né? Vamos ver como que ele funciona. Vamos ver uma pegada no batidinhas aqui do canto. E vamos vir esfumando. Olha, parece que ele funciona, menina. E funciona, parece que, melhor do que os meus. Assim, eu não diria que ele funciona melhor do que os meus. Mas tá funcionando muito bem. Meu Deus, gostei desse pincel já. Por que eu não usava ele? Não faço a menor ideia. Tá, ok. Ficou um pouco marcado, né? Tipo, ele esfuma, mas não esfuma muito. Depois eu vou pegar o meu outro pincel mais fofinho. Daí eu venho dando uma esfumada. E voltando a falar de quem gosta de frio, né? Eu não entendo muito quem gosta de frio. Porque não faz muito sentido, sabe? Tipo assim, eu sei que quem gosta do frio, gosta do frio. Porque você não fica suando. Não sente aquele calor. Mas você sente frio. Então, uma coisa não se justifica a outra. Fora que, pelo menos os meus dedos no frio, dói muito. Fora o nariz que escorre. Fora que é um ir pra tomar banho. Olha, tem muitas coisas que eu posso falar aqui. Que frio é horrível. Ok, que contorno foi esse que eu fiz? Olha isso aqui. Olha meu nariz. Que nariz fininho que ficou hoje. Nossa, mas esse challenge dessa vez vai ficar, ó. A maravilha. Agora eu vou dar mais uma corzinha pra nossa maquiagem, né? Vou passar o blush da Ruby Rose na cor B1. Nossa, gente. Eu nunca fiz um contorno tão bonito na minha vida igual esse. Tô muito feliz. Nossa Senhora. Tomara que nada estrague a nossa maquiagem de hoje, né? Que ficou muito bonito até agora. A nossa pele tá incrível. Assim, a autoestima também tá muito alta. Mas, nossa. Eu tô me achando muito bonito hoje. Tomara que continue assim até o final, né? Porque se alguma coisa estragar essa maquiagem, eu vou ficar muito bravo. Ok, vamos agora para o nosso iluminador. Vou usar o iluminador da Max Love na cor 01. Não adianta nem eu aproximar da câmera porque eu programei ela pra o foco ficar no meu rosto. Então não vai adiantar eu chegar perto. Mas bom, vamos passar o iluminador aqui, né? Vocês já estão acostumados com os produtos aqui, né? Porque a maioria é repetido sempre. É quase sempre repetido, mas é sempre maravilhoso. Olha isso aqui, gente. Olha esse brilho. Tá certo que iluminador marca um pouco, né? Textura. No caso aqui, ó. Por exemplo. Ah, não vai focar. Aqui, ó. Tá marcando umas espinhas, uns cravos, né? Mas não tem problema, não. Se perfeição tivesse nome, com certeza seria João Vitor. Porque eu estou perfeito. Ai, para com isso. Seja modesto. Mas minha autoestima tá muito alta. Meu Deus. Dá até um pouco de medo às vezes. Ok, eu fiz aqui as minhas sobrancelhas. E passei um corretivo mais claro na minha pálpebra, né? Para a gente começar a fazer o nosso olho. Eu estou com vontade de fazer um olho azul hoje. Então a gente vai usar todas as cores da nossa nova paleta, né? No caso, a paleta da My Life. E também vamos usar a paleta da Mahave. Porque tem uns azuis bonitos aqui. Bom, eu vou começar... Acho que eu já tenho uma ideia do que fazer. Eu vou começar esfumando esse azul aqui, ó. Esse azul mais claro aqui, por toda a minha pálpebra. Porque a gente vai fazer um degradê aqui. Ok, eu cheguei mais perto aqui da câmera, né? Para a gente conseguir ter mais uma precisão do que a gente vai fazer. Ah, eu esqueci. Eu tenho que fazer um baking aqui embaixo. Porque a sombra da Mahave esfarela. Ok, fiz um baking aqui, né? Então vamos começar a esfumar esse azul. Esse azul, eu tenho que dizer para vocês, que ele vai acabar ficando um pouco verde. Porque esse azul dessa paleta, quando entra... Quando mistura no corretivo, ele acaba ficando um pouco esverdeado. Porque o corretivo, querendo ou não, é um pouco amarelo, né? E daí acaba acontecendo esse problema. Eu vou ficar olhando para baixo, porque eu coloquei um espelho aqui embaixo para me esfumar. Para não marcar muito a minha testa, né? Porque eu acho que eu estou levantando muita testa e eu estou com medo de marcar. Então eu vou ficar olhando para baixo. Mas acredito que vocês consigam enxergar bem, né? Eu espero. E voltando a falar do negócio do frio, né gente? Eu falei, né? Que as minhas mãos doem para um caramba. Eu falei que para tomar banho é difícil. Mas também tem os lados positivos, né? Por exemplo, para comer o frio é maravilhoso. São muitas coisas que engordam, né? Mas a gente tem que ser feliz. Não importa se a gente for gordo, for magro. A gente tem que ser feliz. Viu? Olha, quando eu esfumo ele fica meio esverdeado. Mas está muito bonito, diga-se de passagem. Bom, agora eu vou vir nesse azul aqui, ó. Da minha paleta da My Life. Eu vou vir nesse azul aqui, ó. Que ele é um pouquinho escuro. E a gente vai passar por cima desse azul mais claro, né? Para a gente fazer como se fosse um degradêzinho. O espelho está aqui embaixo, como eu falei para vocês. Mas a gente vai esfumando assim, ó. Porque ele é um azul mais escuro. E daí vai ficar muito bonito. Porque, olha, ele vai dar uma escurecida no nosso côncavo. E vai ficar a corzinha azul mais clara por cima. Por baixo, quer dizer, perdão. E daí, ó. Vai ficar muito bonito, cara. Olha. Ó, meu Deus, que olho lindo. E é muito cara do inverno, né? Fazer esse olho mais azul. Porque são cores mais frias. Aproveitar que estamos num clima frio. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça maquiagens aqui das estações do ano. Que veio a sair da minha cabeça agora. Deixe aqui nos comentários. Que eu vou ler o comentário de vocês e vou responder. Se vocês quiserem muito, vocês comentem aí. Porque daí eu farei para vocês. Meu Deus, como estamos ficando bonito. Meu pai amado. Estou apaixonado por mim. Bom, agora eu vou pegar esse azul aqui, ó. Que ele é um pouco mais escuro. Esse daqui, ó. E a gente vai colocar no cantinho externo do nosso olho, né? Para fazer... Para dar uma escurecida. Na verdade, não vamos usar essa cor não. Porque essa cor não fez diferença nenhuma. Vou testar esse azul aqui, ó. Da paleta Rainbow Lovers. Da SP Colors. Aí esse daqui fez mais uma diferença. Prontinho, menina. Nossa, eu estou apaixonado por mim. Eu quero me beijar. Quando não quero, na verdade. Eu estou sentindo falta de um brilhinho aqui, né? Então, eu vou pegar a paleta da My Life, né? E vou vir nesse azul aqui, ó. Nossa, é meio complicado de manusear essa paleta. Vou pegar esse azul aqui, ó. Porque ele é um azul cintilante. E a gente vai colocar no cantinho do olho. Eu vi uma técnica na internet que fica muito bonito o cantinho do olho. Que é você fazer como se fosse uma meia lua aqui, ó. Porque vê, é bem assim, ó. Tipo, você põe aqui no cantinho. Vamos ver se vai funcionar, né? Assim, ó. Você põe aqui no cantinho. E vai puxando um pouquinho pra cima e um pouco pra baixo. Olha. Que o cantinho ficou muito bonito. Meu Deus. Caraca. Estou muito gata. Bom, vamos agora passar o nosso batom. Eu estou em dúvida se eu misturo dois batons ou não. Bom, eu vou começar passando esse batom da Mary Kay. Esse daqui é na cor Amber Suede. Ele é um batom assim, que na câmera ele é meio vermelho. Mas, pessoalmente, ele é tipo um cobre. Vou passar ele primeiro e vou ver se eu vou querer fazer uma mistura aqui. Eu falei que eu ia misturar dois batons, né? Mas eu achei tão bonito essa cor desse batom, que eu não vou misturar não. Decidi ficar com esse aqui. Bom, mas agora é os ajustes finais da minha maquiagem. Agora eu só vou passar um delineador, colocar uns cílios postiços, uma máscara de cílios. Fazer uns detalhes aqui, uns detalhes alis. E já voltamos com o nosso close final. Solta aí, editor, o nosso close final dessa nossa maquiagem azul de hoje. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Uau, meu Deus do céu, eu tô muito bonito, cara, minha autoestima hoje tá extrapolando as nuvens, meu Deus, esse olho azul ficou incrível, nossa, me apaixonei demais, e a base da Ruby Rose não marcou minha testa, ou seja, eu não selava a pele certo, né, agora que eu aprendi a selar a pele, vou voltar a usar a base da Ruby Rose, e, nossa, mas eu tô muito gostosa, gostosa demais. Bom, mas essa foi a nossa maquiagem de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo novo, porque eu posto vídeo duas vezes na semana, toda segunda e toda quinta-feira, e você não pode perder esses vídeos. Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela, e também vão estar na descrição do vídeo, né, me segue lá, porque lá eu sempre coloco challenges, converso com vocês, faço várias coisas nas minhas redes sociais, então me segue lá. Deixa também aqui nos comentários o que você achou dessa maquiagem de hoje, comenta um vídeo que você quer ir a ver aqui no canal, porque esse vídeo de Arrume-se Comigo foi uma inscrita que deu ideia do vídeo, né, e eu falei bem assim, bom, por que eu não faço? E eu acabei fazendo, né, então deixa sua ideia aí, porque eu provavelmente vou fazer a sua ideia, e eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem, porque eu me amei demais, vou ir agora fazer o meu challenge, então esse foi o vídeo de hoje, um beijo e tchau!